Finalmente encontramos a Arca de Noé da Bíblia? A história de que um dilúvio inundou o mundo e alguns humanos juntos com um casal de cada animal da Terra foram salvos de uma gigantesca arca construída por Noé, todos nós conhecemos. Mas talvez você não saiba que os arqueólogos encontraram vestígios que podem provar que isso realmente aconteceu. Tudo começou no ano de 1960, quando imagens do Monte Ararat foram feitas, local no qual a arca teria ficado após o dilúvio. 17 anos depois da divulgação das imagens e da primeira expedição, que infelizmente não encontrou nada conclusivo, uma outra expedição foi feita por Ron White. Ela durou vários anos e usou equipamentos, detectores de metais, radares de superfície e também análises químicas. Foram encontrados objetos que pareciam ser o casco de um navio, a proa e a polpa, e a distância entre as duas últimas foi calculada, e o resultado foi de 130 metros. Exatamente a mesma coisa que descrita na Bíblia. Outros itens foram descobertos, como estercos e madeira pedrificados, pedras com buracos no meio que podem ter sido usadas como âncoras e pelos de gatos. Após essas descobertas, os arqueólogos exploraram a área ao redor da arca e encontraram centenas de antigas fundações, assim como tumbas com esqueletos não humanos. O que indica que ali pode ter sido a primeira cidade após o dilúvio e também o local onde a vida animal começou a ser reconstruída. Deixe seu like e siga o nosso canal.